Continente desaparecido há 200 milhões de anos é encontrado debaixo do Oceano Índico. Sob as águas das Ilhas Maurício, há fragmentos de Gondivana, o supercontinente que se desintegrou para dar origem à África, Índia, Austrália, América do Sul e Antártida. British Broadcasting Corporation Copyright BBC 2016 Todos os direitos reservados por BBC 3 de fevereiro de 2017 9 e 51 atualizado 3 de fevereiro de 2017 9 e 51 mineral que permitiu descoberta foi encontrado nas profundezas do mar e também na superfície das Ilhas Maurício, foto Reprodução barra TV Globo Mineral que permitiu descoberta foi encontrado nas profundezas do mar e também na superfície das Ilhas Maurício, foto Reprodução barra TV Globo Mineral que permitiu descoberta foi encontrado nas profundezas do mar e também na superfície das Ilhas Maurício, foto Reprodução barra TV Globo Sob as águas das Ilhas Maurício, no Oceano Índico, se escondem fragmentos de um continente que desapareceu há 200 milhões de anos. É o que afirma uma equipe de pesquisadores da Universidade de Vitvaters Ranch, na África do Sul. De acordo com a pesquisa, publicada na revista Nature Communication, os fragmentos se desprenderam do supercontinente Gondivana, quando este se desintegrou para formar a África, Índia, Austrália, América do Sul e Antártida. A descoberta foi feita a partir de um mineral chamado zircão, de 3 bilhões de anos, encontrado na superfície da ilha. A revelação surpreendeu os geólogos, já que Maurício é uma ilha vulcânica jovem, que não tem mais de 9 milhões de anos. Fragmentação complexa Acredita-se que os fragmentos encontrados no oceano, batizados coletivamente de Mauritia, são pedaços da crosta terrestre que mais tarde foi coberta de lava de erupções vulcânicas da ilha. O fato de termos encontrado os zircões desta idade mostra que nas ilhas Maurício existem materiais da crosta terrestre muito mais antigos que só poderiam ser originários de um continente, diz Levi Zanschval, principal autor da pesquisa. A ruptura do Gondivana não foi um processo simples no qual o supercontinente se dividiu em dois, mas uma fragmentação complexa que deixou pedaços de crosta terrestre de tamanhos diferentes à deriva na bacia do oceano índico em evolução. Não houve contaminação não é a primeira vez, no entanto, que zircões desta idade são encontrados nas ilhas Maurício. Um estudo de 2013 encontrou vestígios do mineral na ilha, mas recebeu inúmeras críticas, indicando que o material poderia ter aparecido ali por outros motivos, pelo vento ou contaminação, por exemplo. Mas, depois de uma análise cuidadosa para evitar a contaminação cruzada com outros minerais, a Schwal concluiu que os zircões não poderiam ter sido introduzidos nas rochas pelo vento ou pelas ondas do mar, nem poderiam ter sido transportados por aves, rodas de carros ou sapatos. Para o pesquisador, as rochas só poderiam ter se originado a partir de uma erupção vulcânica. A descoberta lança nova luz sobre os mecanismos a que estão submetidas as placas tectônicas.